Check this out! Só pra falar do bug, acho que muitos de vocês tiveram esse problema, né, da polícia não parar de vir. Vamos ver se dessa vez não vai bugar, né? Vamos dar aquela rezada, aquele banho de sol grosso, aquela pedida, né? Porque senão acabou a série, Tony. Tomara que não bug, né? Senão ferrou. Ei, bom trabalho, gente! Great job! Nice, we're still in business. Very well done. All of you, very, very non-incriminating. Yes, that's the word I'm looking for. Ah, you know, it's ironic, given we, uh, uh, maybe now's not the best time to discuss irony. God, what is wrong with me, you know? I'm usually such a high achiever, you know, for a criminal. So, before we remove Professor Reschkofsky from his unwelcome stay in prison, we've got to, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral at all. Just lawyers. Well, uh, the professor's old business associate and two lawyers, but really it's all the same. I mean, I always say, if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill? Right? Oh, here they are, Gavin Vandaloo and Josh Sherman. Get them on the way to City Hall, get the documents they're carrying. The business partner is Dima Popog. Extremely rich, extremely paranoid, and extremely horrible. Don't cry for this guy, no one else will. He's renting a place up in Richmond Glen. Just him. And a huge security team. Get close to them, take them down, and after that we should be ready to go. The future is yours. The side of the lights will go. The last one is... Ah, yeah, galera. Estamos aqui na seleção dos golpes aqui. Então, teve um pequeno erro aí, né? Não é a última missão ainda. É o serviço sujo, né? A gente vai dividir as equipes. Uma equipe vai matar os advogados, e a outra vai matar o parceiro do maluco lá da prisão. Então, vamos lá. Beleza, hein? Interramadores. Ou seja, hashtag porra negão. Porra negão! Ele desbugou o bagulho. Porra negão! Vamos nessa aí, hein, pessoal? Vamos aí, equipando aí os nossos coletes. Opção de cima. Ah, sim. Isto! Muito bem, moleque. Então, vamos lá. Lugar. Segue o baile. Tá, eu vou pra equipe da prefeitura, que eu já fiz a outra. Negão também. Então, fica eu e o negão aqui, e vocês lá. Beleza. Da mansão. Quero ver o que acontece da prefeitura. Ah, lembrei dessa missão. Fiz a parte da mansão mesmo. Lembrei, lembrei. Ixi. É porque eu fiz a parte da mansão. Todo mundo fez mansão, tá ligado? Menos eu, que não fiz nada. Então, fudeu. Fica três pra cá e o gui lá. Fica três pra cá. Ó. Cruzão, tá ligado? Desgraça isso aí, hein? Isso é sacanagem. E... Vamos lá, hein? Ó. Maloqueiro. Bandido, mano. Você tem sniper, Gui. Acho que não, né? Sniper. Olha que o cara pergunta pra mim, tá ligado? Blasfêmia. Ainda xinga a minha mãe. Ó. Tá, vamos lá, negão. Então, agora vai ser um esquema diferente. O que a gente tem que fazer? Você já fez da pre... Ah, você não fez da prefeitura. Não, da prefeitura eu não fiz. Só fiz a... Só fizemos a da... A mansão lá. Então, galera. Achamos que já ia pra parte final. Porque tinha bugado essa aqui. Não tava aparecendo pra fazer, né? Tava cinza lá. E o Mal... Achou que nunca tivesse feito, né? Essa missão. Então... Pensamos. Bugou, né? Vamos pra parte final, então. Só que não, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Gostar mais um vídeo de presente, hein? Olha que legal, hein? Isso aí, cara. É isso aí, cara. A gente que se pode, é vocês que ganham. Deixa eu trocar assim, né? Aí. Ó, virou. Não sei, cara. Não perdoa os carinhas de motinho também. Deixa eu levar esse poste pra casa. Opa, esbarrei no maluco aqui. Vamos até aquele observatório lindo. Bom, qualquer coisa a gente resolve com o RPG, né, negão? Que você tem aí. Vocês vão jogar os dados? Aqui, ó. Tem um personagem legal aí, pá. A gente tá aqui na mansão, já. A gente vai matar os... A gente vai matar os... Ponto estratégico. Boa, negão. A gente vai matar os guardas dele, então. Um vai por cima, outro por baixo. É, o Gui vai ficar aqui. Eu vou ficar aqui em cima. Eu vou lá pro outro lado, lá. Pra... O que foi, negão? Tá animado, cara? Pra dar bunda? Que isso. Tá todo animadão ali. Falou por baixo, por cima. O negão já se apitou todo. Eu quero minha máscara de animesinho. De novo, velho. Ó, mó cara de... Delinquente, louco, tá ligado? Por que a polícia veio atrás da gente aquela hora lá? Porque ele tá silencioso, tá ligado? Pode começar a matar, hein, Gui. Tô tentando, calma aí. Ó, matei o motorista, sem necessidade. Ó, negão, vamos. Ele tá correndo já. Mau, prepara aí. Beleza. Me falou, The Carb is running, Gui. Beleza, beleza. Cê tá vendo ele aqui. Eu queria saber descer a escada direito, negão. Cê manja? Bom. Acho que não, né? Descer junto, então. Vamos fazer aquele esquema lá, então, né? Podia colocar umas bombas adesivas lá também, né, cara? Olha aí. Ó, eu entrei de passageiro, né, velho? Putz. Ih, morreu, Gui. Ó, negão. Nossa. Você fez. Deixa ele ir. Vamos fazer o esquema lá, ó. Mesmo esquema. O cara tá aí do seu lado, né? O Gui. Tá, vamos lá. Vamos vender ele aqui. Caraca, caraca, cara. Pera aí, negão. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Baixa, baixa, baixa. Baixa. Vou pegar o carro, porque ele tá fugindo. Vai pra frente. Vai. Onde você vai, negão? Você tá saindo do carro. Pegar porra na maleta aqui. Aí. Vai. Matei. Matou? Sim. Você vai sair da área agora. Tá, vou te pegar aí. Caraca, o carro aguenta tiro demais, véi. Que isso? Nossa senhora. Blindado é da história. Isso sim que é carro blindado. Não é aquela blindagem que eles vendiam lá, né? Caro pra caralho e... É. Uma bosta que é a blindagem da Louis Santos. Não, tá ligado. É. Ah, então nem precisa matar os outros caras. Beleza. Ela me chamou de peça de lixo. Posso matar essa mulher? Caraca, o carro tá perdendo o controle. Ó, ela me atropelou. Caralho. Que vagabunda. Vai atrás dela. Vagabunda, cara. Vamos atrás dela. Vamos atrás dela. Vamos atrás dela. Vamos atrás dela da fuga. Vamos lá da fuga. Caraca, eu preciso urgentemente comprar os preços pra ficar morrendo. Ela tá lá. Ela tá na direita. Ok, ok. Direita. Ah, não. Ela vai morrer. Essa mulher vagabunda, desgraçada. Acelera essa porra. Vai, vai. Onde estamos chegando. Tá foda o subjetivo. O negócio é pegar ela. Nossa. Será que eu tinha que ir lá, hein? Aí os caras vão lá e morrem, tá ligado? Foi essa aqui mesmo? Foi essa aí mesmo. Atira na luz. Não posso ir, pega. Você vai vir ainda atrás da gente? Atirando. Nossa, caiu a banceira. Isso é a gente pegar o helicóptero. Ih, polícia. Viu? Podia até ocupar ele, né? Você pode morrer, cara. Morreu. 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 Eles não estão entrando aqui, né? Vamos. Esqueciar a polícia agora. Valeu 100% a pena, ó. Eu não tenho regrets, cara. Não mexe com os brothers, não, mano. Vagabunda, ela falou. Sai da frente, filho da puta. Eu não saí, ela me atropelou, cara. O portão é falo não, velho, mano. Você é louco. Nossa, negócio. O carro me prendeu, velho. Aí, consegui sair. Gabunda do caralho. Onde, né, Gui? O pirofóbico. Pega o helicóptero e vambora. Aí, ó. Onde? Aí, tá aí, ó. Aqui se faz é que se paga, né, Gui? Exatamente. Não tem esse negócio de extraída de vida, não, cara. O que se faz é que se paga, meu Deus. Vamos pra montanha, né, se você está ali. Onde é o helicóptero, Gui? Esse é ribanceiro, então. Vamos lá. Caralho. Caralho. Nossa. Ai, meu Deus. Pó, que é isso aí? Helicóptero também não, né, Negó? Nossa, você entrou pro... Caraca, a gente tem tipo um 720, velho. Mentira, né, Gui? Cara. Se não vir helicóptero, eu sei como escapar. Nossa, eu fiquei pensando na pontuação do Zoni Hawk subindo na cabeça ali, tá ligado? Verdade, verdade. Eu tava no banco de passageiros, você saiu, eu ocupei a... Eu entrei, é, 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 verdade. Como é que tá o serviço aí? Tranquilo. Antes que você tá, antes que você tá a polícia. Estou tomando tiro, mas de resto, tudo bem. Chegando o ponto aqui do objetivo... Onde você quer ir, Negão? É um lugar estratégico. Você sabe me indicar mais ou menos onde no mapa? Aeroporto, lá no... No apartamento. Apartamento. Quando eu procurado, a polícia não vai pra parte de trás. Sabe, tem que ser pra trás do estacionamento. No prédio. Beleza, qual que é aí o prédio? Tá cá já? Uhum. Beleza, estamos aqui esperando. Esperar a polícia sair da nossa cola, né? Só que a gente matou um oscar. Não pode ver o helicóptero. Se o helicóptero vier, ele acha gente. Uhum. Só isso. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Então não tem essa. Qualquer coisa a gente derruba aquele pássaro de asa, né? Ou de... de aço. Caralho de asa? É. Oscar esperando aí, né? Pode ficar esperando. Tá difícil, hein? Não, normal. Não sei por que eu tentando subir pra pilotar a moto e eu só vou na varzinha de trás, tá ligado? Eu tô muito ridículo aqui pra esse capacete, cara. É dentro do estacionamento ou não? Fora. Fora? E aí, mulher. Beleza? Ih, tá vindo no helicóptero, velho. Vamos praticar o coito? Oh, oh, ei, 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 ei. Quer que eu derrubo o helicóptero, negão? Ó, tá ignorando, hein, Gui. Ó, se assustou. Tá assustando ela aqui. Calada, ó. Eita, tá vindo uma explosão, hein? Eu também, cara. Tem polícia pra caralho pra lá, velho. A gente tá derrubando o helicóptero aí. O que que você tá fazendo, velho? Ó. Porque a polícia vai nas ruas, hein? Hã? Vamos dar uma olhada neles ali. Aqui eles tão passando pra mim. Claro. Aqui não tem nada aqui. Aqui eles tão, tá piscando aqui pra mim. Então, é isso mesmo. Tem que piscar. Não. Já tinha parado de piscar. Os caras tão aqui, tá ligado? A polícia irá atrás. Isso aqui, gente. Não. Eles tão aqui, sabe por quê, Sinks? Porque os... Eles trouxeram a polícia aqui. Só que eles tão lá do outro lado. Eles tão do lado do muro. Viu, ó. Pra mim, acabou. Mas pra mim, não. Ah, pra mim, agora parou de piscar. Pera aí, vamos ver. Tô falando vocês, hein? Tá parado. Eles tão aqui do... É, toma muito cuidado pra atropelar ninguém. Cara, tem muita conquista aí, de velho. O que se fizeram? Negão, eu não sei não de eles tão. Nada demais. Só destruiu um helicóptero. É, claro. Ah, vindo outro. Ah, para fodeu. Pera aí, tô escondido dentro do carro, negão. Fica aí, de boa. Vamos ver se vai dar certo. Ah, não deu. Não deu porque eles trouxeram alguém. Não, pera aí, mal. Volta aí, volta ali. Tem um tanque ali. Derruba o helicóptero? Tem um tanque ali, mal. Parou de piscar, parou de piscar. Onde veio? Para mim, não. Ali, ó. Ó, tomei tiro, negão. Ali aí, cara. Tem certeza? Eu tenho certeza, só que eles trouxeram a polícia até aqui. Onde tem um tanque? Tem, velho. Para, para o carro. Não, pode sair daqui. Agora sai daqui. Não, parou de piscar aqui. Para mim, não. Aqui tem um tanque. Ó, os homens aqui, ó. O negão foi furado. Não tem tanque nenhum pra mim, velho. Não, você não entendeu. Eu tô subindo no tanque, bro. Caraca, você tá flutuando pra mim. É que os caras estavam aqui do lado, entendeu? Mas eles não estavam sendo procurados. Mas estavam. O melhor foi aí. Que tanque, cara? Esse aqui na minha frente, mas eu não tô vendo nada. Bug desgraçado. Você vai estar bugando, tá ligado? Pulando no ar. Nossa, velho. Que pra mim, claramente é um tanque, tá ligado? Claramente. A polícia perseguindo o cara. Nossa, a polícia é cavalo de pau, tá ligado? Olha isso. Os caras dirigindo muito mal, cara. Não, não. A gente tá em perseguição de vocês. Os policiais estão andando seguir atrás de vocês aí. Fazendo umas barbeiragens piores que as minhas. Oi, eu batendo no pocho. Nossa. Ó, muito ruim, cara. Não tem nem justificativa pra essa batida. Então vai pra praia, assim. E pega uma lancha, um jet ski. Na praia. Vai na facete ali, eu digo isso que jet ski. Pega um rolezinho na praia agora. Não, não, não. É aqui, é por aqui. Uhul. Não tinha nada lá. Então, não esquece. Não tinha nenhum jet ski ali na... Sério que vocês estão todos pesquisando aí, cara? Aí embaixo do pier? Vamos sair do carro pra ver, né? Se bem que tá chegando um ali, ó. Tá vindo por onde, Jela? Ó, tá... Parou de piscar. Fiquem aí, não é possível que alguém esteja vendo vocês aí, cara. Eles estão vindo, eles estão vindo. Já era, já era, já era. Acho que fudeu. Nossa, que mentira. Não, acho que vão passar reto, hein. Eles estão na praia, é pra vocês? Ih, tá vindo aqui, negão. Cadê? Ah, chegou, negão. Já era. Ixi, tá aqui. Fui isso aqui mesmo, cara. Caraca, três viaturas. Quatro viaturas. Nossa. Ah, tem gente de ski aqui na praia, ó. Tem gente de ski aqui, sim, pô. Tem quatro? Onde? Aqui é onde a gente tá. Ah, meu lado aqui. Ah, já era, o helicóptero aí, ó. Pô, só derrubar. Um helicóptero. Ali, ó. Ali o helicóptero. Ali. Ali negado, ficou rindo. Nossa. Cara, corre negado. É o pessoal fazendo yoga ali, tá ligado? Ah, tá ali o jet skiing, ó. Opa! Joga o carro lá dentro d'água. Vamos lá. Aí, galera, vamos lá. Agora que nós queremos entregar o projeto, hein. Ô, louco, meu. Ô, louco, bicho. É brincadeira isso aqui que eu amo. Ah, tem um erro. Mas o renderizou um ano depois. Nossa. Vem, geração, vai, geração. O jogo Sandbox sempre tem plano de renderização. Né? Esse é o poder do processamento do PS4. Esse é o poder do Nintendo e o Wii, porra. Se você for rodar isso aqui, o Wii explodir, tá ligado? Ele ia rodar Grand Theft Auto. Ia parar do jogo. Ia rodar o jogo. O jogo ia rodar ele, hein. Ia parar do louvo de mão. Isso é louco. Lowest na qualidade, exatamente. Rodando impressionantes 10 FPS. Você inseriu o disco, tá ligado? Eu ia falar, carregamos GTA. E parou de funcionar. E morreu. Você acha que eu tô seguindo os caras? Sem ter um mapa, né? Só indo dar a rota, viu? Errou! Vamos lá, negão. Maionese. Ele me bate e bate e feita em maionese. Caralho, o cara for o rato de uma porra. O kit, velho. Voando, né? Daqui a pouco explode a porra do carro e chora. O carro foi feito pra correr, velho. O carro foi feito pra te levar vivo até um lugar, tá? É pra isso que cê é do carro. Ó, passei. Ó, negão, gostou, né? O carro é teu mesmo? O que é que essa moto vem aqui? É assim que eu gosto de estacionar, isso aí. Poxa, onde eu saio? Mas que os caras me matam também. Ó, que nem bandido chegando, hein? Tá, essa missão que era pra ser rápida, né? Acabou. O vídeo não vai... Seria aqueles cortes, né? É assim, é assim, é assim, é assim. Aí, entregue o bagulho. Negão fez até uma mandinha, né? É um negãozinho de estilo, cara. Ó, os caras aqui, ó. Aí sim, já foi. Aí, galera, olha só esses malucos aí, bicho. É um crime organizado, hein, fera. Os caras são muito verazes, velho. E eu de pratina de novo. Pratina? É sem aquela piada, né? É o Rafa falando que é pra dar pra platina. Rafa, pra quem é esse doce? Platina. Ah, depois disso a gente encerrou o vídeo, então. E ele fez de novo. E no episódio que vem, nós vamos, se Deus quiser, encerrar o golpe, né? No próximo episódio! Ah, tô tomando um vinhozinho aí, é isso? Isso é sangue de morcego. Verdade. Eita, Ozzy. Falou! Beleza, vamos até o próximo episódio, então. Falou! Tchau, 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 tchau.